Esse é o canal, aqui é funk, copia não comédia DJ Boy DJ Boy Passa visão Vivara no peito da poderosa do bonde Chama a amiga pro problema que o fervo começa hoje Vai jantar no bololo, depois vai pro MK Tá ela amiga dela, louca e descontrolada Porque a mamãe banca, mamãe conta as nota Pode mostrar mamãe na net que ela forga Mamãe paga, sua própria fartura E não depende de homem pra porra nenhuma Relevada, levemente embriagada Não quer saber do seu ex, ela tá um parrevoada Vagara hoje no perfume da malvada Pro sentimento, hashtag foque macha Louca, nós plana que tá na madrugada no jet comigo Na suíte 14 que cê tira a roupa Nós pega, nós foda gostoso, nós fluma um fino Mas no fundo eu sabia que cê era louca Nós plana que tá na madrugada no jet comigo Na suíte 14 que cê tira a roupa Nós pega, nós foda gostoso, nós fluma um fino Vivara no peito da poderosa do bonde Chama a amiga pro problema que o fervo começa hoje Vai jantar no bololo, depois vai pro MK Tá ela amiga dela, louca e descontrolada Porque a mamãe banca, mamãe conta as nota Pode mostrar mamãe na net que ela forga Mamãe paga, sua própria fartura E não depende de homem pra porra nenhuma Relevada, levemente embriagada Não quer saber do seu ex, ela tá um parrevoada Vagara hoje no perfume da malvada Pro sentimento, hashtag foque macha Louca, nós plana que tá na madrugada no jet comigo Na suíte 14 que cê tira a roupa Nós pega, nós foda gostoso, nós fluma um fino Mas no fundo eu sabia que cê era louca Nós plana que tá na madrugada no jet comigo Na suíte 14 que cê tira a roupa Nós pega, nós foda gostoso, nós fluma um fino DJ Boy DJ Boy DJ Boy Passa a visão